Então, gente, eu tô reformando isso aqui pra minha mãe. Já começou a reforma aqui também. Já mostrei pra vocês. Fez isso aqui porque, por ser alto aí pra ela baixar, mas vamos mudar um pouquinho isso aqui. E aí, tudo isso aqui vai mudar. Esse banheiro aqui é um banheiro que vai reformar também. Depois de pronto, já mostrarei pra vocês. Gente, e assim ficou a área da minha mãe. Olha só. Vocês não reparem a bagunça porque agora são exatamente as sete e meia. Assim que o pessoal ainda tá dormindo. Ficou assim. Vou mostrar o banheiro pra vocês. Assim ficou o banheiro. Falta limpar ainda. Como eu falei pra vocês, né? Que a gente tá acordando agora. Aqui também tem umas vasilhas que tem que lavar. Ignoram isso. Aqui ficou a pia, tá? E aqui ficou também uma área pra... Ali ficou pra lavar roupa. Estou cascando uma mandioca aqui. Que hoje eu vou amassar uma carne aqui. Aqui ficou pra lavar roupa. Né? Tem essa mesa aí. Aqui, tá lá pro quintal. E aqui ficou aonde ele guarda as coisas dele. Gente, como uma dispensa. Sabe? Assim de aluísse. Ficou como uma dispensa, né? Churrasqueira. Ali tem a ração pro peixe. Mas vasilha, assim, que tava lá na outra cozinha, gente. Colocou pra cá. E já deu uma... Falta organizar mais aqui. Mas a menina que trabalha aqui vai organizar. Assim que... Ficou bem mais fresco, sabe? Bem mais fresco mesmo. Eu coloquei uns... Umas cordas aí, sabe? Inclusive tem isso aqui estendido. E quando chove, pelo menos... Né? Estender a roupa aqui. Eu tirei aquele lençol que tava ali. Tirei pra... Coloquei aqui ontem. Mas hoje já tirei ele pra tomar um ventinho. E assim ficou. E aqui está o Fredinho, né, Fred? Vamos pra dentro. Pra dentro, vovó. Vamos. Ele é muito obediente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos. E compartilhe, gente. Se inscreva no meu canal. Ah, sem contar que eu que pintei, tá? Essa pintura toda aí foi eu que pintei. Ali deu um defeitinho, porque eu fiquei com medo de colocar a escada aí, né? Que nessa rampa aí, e caía. Mas ficou só aquilo ali. O resto, tá tudo bem. Tudo bom. Espero que vocês gostaram. E compartilha aí, gente. Se inscreva. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. E convida os amigos aí, pra participarem. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.